Oi pessoal, bom, hoje nada de aparecer, nada de dar as caras aí pra vocês, mas não é por vergonha não, viu, porque eu eliminei uma quantidade ideal, né, pros meus projetos aí, pros meus planos, uma quantidade ideal de peso, mas é que a minha vida tá uma correria essa semana, vocês vão ouvir aí no fundo, é a televisão que tá ligada, tá? Mas a minha vida tá uma correria essa semana, a gente tem um evento bem importante no sábado, então estamos aí correndo com ensaios e os preparativos pra esse evento, então tá tudo aqui, tá tudo correndo, não dá tempo de parar pra colocar câmera, pra editar vídeo também, principalmente porque isso demora um tempo, então eu espero que vocês entendam, agora há pouco eu gravei a minha pesagem, tá? E vocês vão acompanhar aí como foi a minha evolução nessa semana de eliminação de peso. Bom, eu espero que vocês gostem, tá bom, aí do resultado, né, e semana que vem a gente se vê de novo, tá bom? Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.